Informação ao vivo que a Fabi Paz agora vai trazer uma receita deliciosa de cogumelos com ingredientes orgânicos. Ô Fabi, tá bom o negócio hoje, hein? Me dei bem hoje, hein? Olha, ainda bem que o cheiro não sai pela televisão, porque tá um espetáculo aqui, viu? A gente tá numa cozinha, enquanto a Nicole prepara aí o nosso risoto de cogumelos, eu vou conversar com a Silvia, que vai trazer um pouquinho de detalhes sobre essa questão do mercado de orgânicos. Muita gente ainda tem dúvidas, mas hoje, olha que impressionante, já dá pra adquirir uma refeição prontinha, completa, só descongelar, atestada já com selo de orgânico, né Silvia? Muito boa tarde. Vocês vêm trabalhando pra levar essas opções pras pessoas que têm vontade de se alimentar mais saudável, né? Isso mesmo. Hoje o Brasil, apesar de ser o país que mais consome agrotóxico do mundo, né? Em contrapartida, a gente cresce entre 20% e 30% no ano a alimentação orgânica. Isso é incrível. Santa Catarina é muito privilegiado, a gente tem acesso aos insumos, inclusive às proteínas, pra produzir sim uma refeição 100% orgânica, né? E sim, o mercado hoje tem refeições completas pra preparar almoço, jantar, e os insumos que a gente consegue levar mais saúde pra nossa família, bem-estar e buscando sempre a prevenção, né? Alimentação saudável e orgânica, ela trata de uma cura, de um trabalho a longo prazo, pra sim, lá no futuro a gente colher bons frutos, envelhecer com bastante qualidade de vida. E nós vamos mostrar a receita do nosso risoto de cogumelos, né? A Nicole vai mostrar o passo a passo pra gente. Muito obrigada. Olha aqui, ó, tá na caixinha, a refeição prontinha, já dá pra comprar e só descongelar. A gente vai acompanhar o passo a passo aqui com a Nicole. Ela já colocou aqui alguns ingredientes pra refogar a Nicole e tudo, de fato, com selinho de orgânico, é isso? Isso, desde o azeite de oliva, a cebola, o alho, todos os ingredientes. Essa é uma receita que agrada todo mundo, tanto os veganos, vegetarianos, as pessoas que consomem carne. É uma ótima opção agora pro inverno, pra esse friozinho que tá chegando. Vai ser um risoto de cogumelos. A gente, falando sobre orgânicos, muitas pessoas podem ter a ideia errada de que a alimentação orgânica tem que ser muito baseada nos crus, nas saladas. Tá aí a prova de que dá pra fazer um prato delicioso, suculento, pra agradar todo mundo, né? Isso. Aqui eu tô usando o arroz cateto, a quinoa, a abobrinha, o cogumelo, cebola, alho, o alho poró, que traz bastante sabor. Temperei com temperos frescos, vou usar salsinha, usei tomilho, a páprica, sal, pimenta. Então, assim, dá pra fazer só ter criatividade, né? Esse é um prato que já existe, né? Como você já mostrou ali. Então, é uma opção gostosa, quentinha, como eu já disse, pra servir pros amigos, pra receber em casa e pra manter a alimentação saudável pra família inteira. Porque, às vezes, a gente faz a alimentação saudável pra criança, pra gestante, pro idoso e esquece do restante da família, né? Então, é uma opção legal e hoje na internet tem várias receitas, várias opções pra gente poder se conscientizar e melhorar a alimentação da família. Pro pessoal de casa que, de repente, se inspirou aí em preparar um risoto, que ingredientes vai? Qual que é o tempo de preparo? Então, aqui eu cozinhei o arroz e a quinoa separado, na água, um pouquinho de sal. Depois que eles estavam prontos, estão prontos, eu reservo. Então, refoguei cebola, alho, alho poró, o cogumelo e juntei o arroz com a abobrinha também. Quem come carne, dá pra fazer com carne, com frango, né? Priorizando sempre os alimentos frescos e sazonais. Isso é muito importante. Muito obrigada, Nicole, pela sua participação, dividindo com a gente essa receita deliciosa. Eu espero que o pessoal em casa tenha se inspirado aí. Se não dá tempo de preparar hoje, quem sabe prepara amanhã, né? Uma receita super rápida, com as etapas pré-cozidas. Então, aqui a gente está há dois, três minutos no ar e o risoto está prontinho, já sendo servido, decorado. E eu vou contar pra vocês, viu? Pra quem acha que a alimentação orgânica vai na base só de salada, é uma boa pedida esse risoto, hein? Volto com você, Polito, aí no estúdio. E eu vou contar pra vocês.